salve salve rapaziada e bora aqui né bater o nosso papo desta noite sobre o São Paulo já que hoje é dia de seleção brasileira então não teremos live nos canais aí futebol SPFC e Silva Tricolor por isso vamos aqui de vídeo para atualizar vocês com as últimas notícias do São Paulo vamos falar sobre esse rumor de uma tentativa de derrubar Zubeldia para trazer o Tite é isso mesmo que você ouviu Tite no São Paulo você gostaria já deixa aí seu comentário tá tem também aí reunião a portas fechadas no São Paulo te explico detalhes tem boas notícias no São Paulo com voltas São Paulo indo com força no mercado como te explico tudo neste vídeo a partir de agora mas é claro eu convido você meus amigos e amigas a se inscrever no canal deixar o like comentar né comenta compartilha é muito fácil muito rápido e você vai ajudar demais aqui o canal fechou pessoal vamos começar aqui falando sobre uma reunião que houve mais uma reunião né o Cazares fez algumas reuniões no CT da Barra Funda de ontem para hoje o São Paulo se reapresentou ontem após os três dias de folga o São Paulo o elenco aí é iniciou os preparativos para o jogo da quarta-feira que vem contra o Vasco da Gama e aí houve algumas reuniões no CT da Barra Funda entre os assuntos né é o Cazares está favorável a manutenção do Zubeldia tá houve cobranças a todo mundo a jogadores né e tem que cobrar agora mesmo é e o Cazares ele mantém a postura de manutenção do técnico Zubeldia para a próxima temporada tá bom mas aqui tem um ponto importante é de que o Cazares ele conversou com Zubeldia por mais de uma hora a portas fechadas fechadas tá é o presidente e o treinador do São Paulo firmaram estratégia para as próximas nove rodadas do Brasileirão é onde é mais uma vez nessas reuniões que houveram durante ontem e hoje eles renovaram aquele pacto por classificação para a Libertadores da América tá bom e aí é o Cazares e Zubeldia traçaram estratégia para os próximos nove jogos do São Paulo a conversa foi particular sem a participação de mais ninguém tá bom o Cazares excluiu dessa conversa Belmonte excluiu Muricy Ramalho Rui Costa Nelsinho e Chapecó e falou a sós uma reunião a portas fechadas somente Júlio Cazares e Luiz Zubeldia é isso podemos diagnosticar algo do tipo se o Cazares ele quer a permanência do Zubeldia no São Paulo e durante a semana toda aí surgiram notícias de que pessoas do CT da Barra Funda estão ali tentando é minar a base do Zubeldia Júlio Cazares será se identificou de onde estão vindo essas informações que a todo dia surgem na mídia será se o Cazares identificou quem é o X9 dentre os grandes do São Paulo que fica entregando que fica tentando minar o trabalho do Zubeldia perante a mídia e por isso ele optou por conversar a sós com o técnico será se ele identificou que pessoas ali ligadas ao Muricy ao Belmonte ao Rui Costa realmente são aí aqueles que têm jogado contra o próprio São Paulo e buscando aí cavar a demissão do Júlio Cazares a informação é de que o Cazares está empenhado em pregar a união no clube em um momento aí que pode ser difícil financeiramente e no campo o Cazares vê que o Zubeldia é um técnico que casa com a questão do São Paulo ter um orçamento apertado para o ano que vem haja visto que o Zubeldia não é aquele técnico que fica a todo instante na mídia pedindo reforços tá? Eu já queria saber a sua opinião sobre isso Cazares tem razão em manter o Zubeldia ou você quer a saída imediata do técnico Zubeldia? Fato é que informações também surgem tá? Informações também surgem e até preocupantes primeiro aqui uma informação do Paulo Giacomelli é de que a pressão sobre Zubeldia por parte de alguns da diretoria tem como objetivo abrir espaço para Tite no São Paulo claro vou aqui reiterar vou aqui reiterar não há nenhum tipo de negociação do São Paulo com Tite até porque o São Paulo tem um técnico e se o São Paulo tem um técnico e já está negociando com outro seria uma canalice total seria a forma mais suja de fazer futebol mas a informação do Paulo Giacomelli é a seguinte a pressão sobre Zubeldia por parte de alguns da diretoria Zubeldia tem como objetivo abrir espaço para Tite olha eu queria saber hein você queria Tite no São Paulo? aqueles que defendem a saída de Zubeldia internamente veem isso como uma oportunidade de contar com Tite para 2025 numa possível demissão de Zubeldia o São Paulo teria aí como uma opção para repor a saída do Zubeldia o Tite gente na boa tá na boa Tite qual foi o último bom trabalho que o Tite fez na carreira? com o Corinthians lá em 2015 talvez que foi o que o credenciou para assumir a seleção brasileira para os dois ciclos de Copa de 2018 e 2022 mas na seleção o Tite foi um fracasso duas eliminações em quartas de final de Copa do Mundo com vários erros no Flamengo o Tite com um super elenco um elenco recheado de craques um elenco milionário do Flamengo o Tite não conseguiu fazer bulhufas bulhufas então eu não sei de onde que tiraram essa ideia iluminista de que o Tite seria a solução para o São Paulo se o São Paulo com Zubeldia já tem dificuldades ofensivas com o Tite aí que você vai ver mesmo o São Paulo se fechar e jogar por uma bola porque é um técnico que ele é a cara do Corinthians não do São Paulo o Tite é a cara do Corinthians técnico retranqueiro mas para o São Paulo na minha opinião não tem nada a ver não tem nada a ver para mim as características não não casam tá mas eu queria chamar a atenção aos amigos e queria até a sua opinião é que vocês observem que como eu já venho falado aí nas lives o roteiro é sempre o mesmo no São Paulo tá informações da diretoria de futebol começam a chegar em alguns jornalistas e blogs e até mesmo chegam a ex-jogadores que viraram comentaristas como aí a gente vê Souza se sim o próprio Ronaldo Giovanelli que acabou soltando aí que o São Paulo tem dois meses de salário atrasado algo que a diretoria do São Paulo nega agora se há realmente esses dois meses de salário atrasado isso não explicaria a falta de empenho desses caras em campo por exemplo contra o Cuiabá foi uma vergonha tá o Ronaldo saiu com isso aí no jogo aberto então a informação ela vem de pessoas ligadas à diretoria e começam a pipocar na mídia que é a famosa sensação de que o técnico perdeu o vestiário perdeu o elenco e aí infelizmente uma grande parte do torcedor acaba comprando essa ideia acaba caindo nesse conto só que assim temos que diagnosticar que isso vem acontecendo no São Paulo há um bom tempo e mostra que algo precisa ser feito não é possível que todo técnico no São Paulo ele sofra do mesmo problema eu acho que o problema está no elenco nos tais líderes a tal panela e aqui o Alfredo Loeblin que é um ex-árbitro são paulino que tem informações do São Paulo tem contatos com a diretoria e o Alfredo Loeblin ele escreveu o seguinte aqui abre aspas conversei com o diretor do Tricolor que me garantiu que a diretoria sabe da existência de um grupinho dentro do elenco e que Zubeldia vem perdendo o controle a cada dia não seria surpresa uma ampla reformulação no final do ano inclusive com a saída de medalhões como Luiz Gustavo Luciano e mesmo Lucas fora alguns bagres como Rato Rafael Eric e etc fecha aspas aqui para o Alfredo Loeblin que aí só vem expor aquilo que nós já estamos falando há um bom tempo todo técnico no São Paulo vira refém da panela vira refém dos mimados é sempre isso o Aguirre foi vítima o Cuca foi vítima o Crespo foi vítima o Rogério Sene foi vítima o Carpini foi vítima e agora o Zubeldia é a nova vítima porque o Zubeldia vai cair gente o Zubeldia vai cair eu queria saber sua opinião sobre isso porque esse post do Alfredo Loeblin ele é uma vergonha é uma vergonha para o cenário do São Paulo um clube que em pleno 2024 vive esse tipo de situação de jogadores que mandam no clube tá e aqui para a gente falar um pouquinho o São Paulo ele claro né tem aí um orçamento apertado a seguir para o ano que vem e a ideia da diretoria é contratar o famoso jogador operário dos tipos aí Rafinha Rato Alisson Sabino Rafael esse será o perfil de contratação do São Paulo para 2025 jogadores aí que vivem em momento de baixa ou desconhecidos e baratos e sem um grande apelo em primeiro momento a ideia é essa inclusive surgiu aí o nome do Luiz Fernando que é até um bom jogador na minha opinião o jogador do Atlético Goianiense um meia um ponta pela esquerda Destro o Luiz Fernando que completa 28 anos na semana que vem é um jogador que foi oferecido ao São Paulo via empresários ele está em fim de contrato com o Atlético Goianiense o Goianiense rebaixado então a ideia dos empresários é tirá-lo do Atlético e colocá-lo em um clube de maior expressão na minha opinião é o tipo de contratação para o São Paulo tem bons números na temporada só que assim o nome do jogador repercutiu muito de forma negativa na torcida eu não sei porquê o torcedor ele está esperando quem? que o São Paulo contrate o Messi? que o São Paulo contrate o Thiago Almada? que o São Paulo contrate o Luiz Henrique? não gente a nossa nova realidade ela é dura pelo menos pelos próximos 3, 4 anos tá? então Luiz Henrique para a nossa realidade seria muito bom para compor o elenco uma opção interessante de ataque agora também eu não acredito que a diretoria vá recuar porque o torcedor acha isso ou aquilo né? ah e um outro ponto que eu até queria tratar com vocês aqui rapidamente é que se o Júlio Cazares ele fez aí a reunião a portas fechadas com o Zubeldia e excluiu por exemplo aí Belmonte e Murici o que que o Belmonte e Murici estão fazendo no São Paulo porque se tratar com o técnico com o jogador é papel dos dirigentes de futebol Carlos Belmonte Murici Ramalho Rui Costa e aí o Júlio Cazares talvez tenha feito a leitura e falasse poxa eu tenho aqui dirigentes bundões eu mesmo vou resolver ele mesmo foi conversar com o técnico então para você ver que a ordem da coisa no São Paulo está muito errada a ordem da coisa no São Paulo está muito errada queria saber sua opinião sobre isso tudo no São Paulo nessa reta final preocupa muito o São Paulo ainda tem nove jogos pela frente e a meta é acabar pelo menos no G6 e temos aqui finalmente dentre tantas notícias preocupantes do São Paulo temos uma boa notícia uma informação que fresquinha acabou de sair uma notícia fresquinha do Eduardo Afonso é que o Alisson deve ficar à disposição para a reta final do campeonato brasileiro o volante superou as expectativas dos médicos do São Paulo e a tendência é de que ele vá ao menos para o banco de reservas nas rodadas finais do Brasileirão então pelo menos uma notícia boa aqui em meio a tanta notícia ruim eu queria saber sua opinião o São Paulo também deve contar com o Ferreirinha para a próxima partida na quarta-feira que vem contra o Vasco da Gama ó opina aí tá bom deixa sua opinião se inscreva no canal é muito importante você participar amanhã nós voltamos aqui no canal para live tem bate-papo tricolor beleza então é isso meus amigos daqui a pouco tem seleção brasileira tamo junto é nóis e aqui você já sabe que é vamos São Paulo sempre é para você canal futebol fpsc se você é torcedor não pode perder segue assina e se torne membro para fortalecer vem com a gente vamos juntos apoiar com sua ajuda vamos todos pode acreditar e se torne